O que você errou, eu também fui errando aqui atrás, né? Mas você tá correndo de um bom reserva, tá andando bem. A tela de configurações do carro no painel multifuncional permite alterar vários ajustes enquanto você pilota. Abra a exibição com o botão MFD, então navegue para cima ou para baixo até o ajuste que quiser alterar. Amor e bateria.